E aí eu juro que eu ia seguir o roteiro padrão para falar sobre esse assunto nesse vídeo mas eu não quero ser aquele produtor de conteúdo tão formal assim quero poder falar de forma pausada seguir um roteiro é claro porque eu não quero falar besteira para você mas sim aquela coisa mecanizada aquela coisa de bate-papo que sempre cai bem até porque quinta-feira 5 de outubro de 2023 10 e 9 da manhã eu estou com sono com a voz rouca mas quero conversar com você sobre esse segredo que a Samsung guarda de todos nós antes de mais nada quero deixar bem claro que esse vídeo não é para despertar o rei nem na Samsung e nem na assessoria de imprensa da marca até porque a marca sul-coreana voltou a se comunicar de uma forma saudável com o target hd.net nós voltamos a receber releases da Samsung eu tenho produtos da Samsung em casa tem um ecossistema dos meus principais dispositivos são da marca eu tenho o Galaxy S21 Ultra como meu smartphone principal o Galaxy Book 2 Pro como notebook e também o Galaxy Tab S7 FE como tablet então eu não tenho nada contra Samsung pelo contrário sou usuário da marca assim como sou usuário da LG da Xiaomi da Apple enfim e essa é a prova de que este vídeo não é patrocinado porém eu tenho que perguntar dona Samsung conta aí para nós qual é o processador do Galaxy S23 FE que vai chegar ao Brasil a gente sabia que esse smartphone ia chegar no mercado em algum momento a Samsung até pegou algumas pessoas de surpresa ao apresentar o produto um dia antes dos novos novos smartphones do Google Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro o que pegou um pouco com a vida de alguns produtores de conteúdo que estavam viajando lá para o Mato Grosso do Sul para tirar alguns dias de férias Kof Kof este que vos fala Kof Kof mas de qualquer forma todo mundo sabia que ele existia e que iria fazer parte de nossas vidas eu não vou ser mais o produtor de conteúdo que vai ficar revisando as especificações técnicas dos produtos isso é algo que outros produtores já fazem outros sites já entregam as especificações daqui para frente eu vou comentar aquilo que eu consigo ver e aquilo que eu consigo não ver neste caso ir aos pontos principais do dispositivo para falar que ele tem uma câmera de 50 megapixels que a bateria dele tá abaixo dos 5.000 miliamperes esses comentários eu até posso fazer em outros momentos em outros tipos de vídeo mas neste momento eu quero tratar de um detalhe oculto nesse smartphone que até pode chegar no Brasil por preços inferiores a dois mil reais se bem que eu aposto que pelo menos no seu primeiro momento ele vai custar acima de dois mil reais de qualquer forma ele passa a ser uma dor de cabeça da Xiaomi ou mais especificamente do pouco f5 e do pouco f5 Pro no mercado brasileiro mesmo se esses smartphones forem importados porque a gente tá falando da Samsung uma marca que tem garantia nacional produtos que são fabricados no Brasil e que não pagam a mesma quantidade de impostos que você vai pagar se você importar o seu amado pouco f5 Pro infelizmente eu sei as pessoas não estão felizes com 60 por cento de impostos mas a grande dúvida de muita gente é qual é o processador que vai gerenciar o conjunto técnico do Galaxy S23 FE aqui no Brasil essa é uma dúvida razoável que se construiu não apenas pelo fato da Samsung ter ocultado essa informação no seu release de imprensa como também das informações que nós já temos espalhadas pelos produtores de conteúdo por outros sites e aí eu vou usar aquela máxima né Samsung perguntar não ofende e eu sou muito curioso então porque você esconde essa informação dona Samsung tudo que o release de imprensa que a Samsung mandou para os produtores de e o conteúdo sobre o lançamento dos novos dispositivos da família Galaxy F e aí eu vou falar sobre isso em um vídeo lá no meu canal pessoal o eduardo moreira.com.br aliás procura vale a pena você se inscrever é que o processador desse smartphone o Galaxy S23 FE conta com arquitetura de 24 nanômetros e nada mais Ah não tem mais uma coisa o chip desse telefone abre aspas pode variar de acordo com o mercado e a operadora fecha aspas e aí nesse momento a gente tem que olhar para tudo que foi divulgado até agora sobre esse processador e eu escrevi algumas coisas sobre isso lá no target de ponto net baseado nas informações que apareciam tanto no mercado brasileiro ou na imprensa brasileira quanto na imprensa internacional no Brasil vou dar crédito por Tecnoblog que foi lá no site da Anatel viu a documentação de homologação e detectou que o modelo que foi aprovado para venda no Brasil pela agência nacional de telecomunicações é a versão com processador Exynos 2200 e eu sei que você vai ter gatilhos emocionais com essa informação por outro lado alguns veículos internacionais principalmente os europeus e aqui eu vou citar uma das minhas fontes preferidas que é o chataca do da Espanha informaram que o Galaxy S23 FE que seria comercializado na Europa vai receber o Exynos 2200 mas nos demais mercados e isso incluiria o Brasil o smartphone seria comercializado com processador Snapdragon 8 Gen1 da Qualcomm é claro que é mais plausível a gente acreditar na informação da homologação da Anatel só que isso abre margem para diferentes interpretações e na verdade deixa o usuário brasileiro sonhar e é por isso que eu tô aqui nesse vídeo pedindo para Samsung dona Samsung fora os smartphones para testar os tablets para fazer conteúdo e outras coisas que fica só entre nós Samsung eu nunca te pedi nada eu não quero saber o preço do Galaxy S23 FE antes de todo mundo eu só quero saber qual é o processador que esse telefone vai ter no Brasil nem é tão difícil falar sobre isso Samsung só fala sabe o que esse silêncio da Samsung lembra lembra aquela vez que ele já apresentou o LG G6 no Brasil o evento de lançamento foi algo no mínimo muito engraçado os executivos subiam ao palco falavam das especificações técnicas e das características do produto mas se esquivavam para falar sobre o processador capado e sobre o preço do dispositivo depois que o evento terminou os jornalistas e produtores de conteúdo chamaram uma das executivas da LG no Brasil de lado e perguntaram o preço do dispositivo e ela visivelmente constrangida cochichou o valor do produto em tom de constrangimento então das duas uma ou a Samsung está constrangida em anunciar um preço fora da realidade para o Galaxy S23 FE com o Exynos 2200 e quer evitar decepção em um segundo momento já que quer o hype do anúncio ou do lançamento no primeiro momento ou a Samsung está na dúvida se lança por aqui o Galaxy S23 FE com o seu chip Exynos ou com o tão amado processador Snapdragon 8 Gen1 da Qualcomm o que seria o melhor cenário permitindo que os sonhos de muita gente se tornasse realidade o silêncio da Samsung levanta dúvidas razoáveis nesse caso e eu acredito que essa é a primeira vez que eu me entendo por gente que eu vejo um coletivo com mais dúvidas sobre um aspecto das especificações técnicas do que em relação ao preço do produto mesmo porque todo mundo já sabe que o Galaxy S23 FE custa lá fora em torno de 599 dólares então Samsung facilita nossa vida vai conta para nós qual é o processador do que o Galaxy S23 FE aqui no Brasil não pode ser uma resposta tão difícil de ser dada a gente aguenta a realidade bom eu acho eu espero aguentar a verdade dessa vez e tenta não nos decepcionar tá Samsung E aí E aí E aí E aí E aí E aí